Gente, olha o meu Groot que eu ganhei. O Pedro que deu pra mim, meu namorado. Olha que lindo. Era meu sonho ter um Funko do Groot e... Ele é muito fofo, eu sempre quis ter o Groot. E esse daqui é do Vingadores Ultimato, então ele tá adolescente. E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Viu? Todo ano eu venho aqui pra trazer pra vocês novidades nos parques de Orlando. E esse ano não seria diferente. Então hoje eu vou contar pra vocês todas as novidades de atrações, de restaurantes que vai ter em Orlando pra 2020. Mas antes de começar esse vídeo, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve no canal, deixa o seu like, aproveita e compartilha esse vídeo também com algum amigo que tá indo pra Disney agora em 2020 ou 2021 também, que já vai pegar as novidades, né? Se você quiser me seguir nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. Corre lá pra gente conversar bastante no Twitter, no Instagram. E bora pro vídeo! A gente vai começar a falar nesse vídeo sobre o parque mais polêmico dos últimos tempos, que é o Epcot. Já foi dito que esse parque vai passar por muitas transformações em 2020, visando o ano de 2021, porque é o ano em que a Disney completa 50 anos de existência. Mas fica tranquilo que se você for em 2020, você vai sim passar por essa transição, né? Esse ano de transformação do parque. Mas isso não quer dizer que a sua estadia lá vai ser ruim. E não quer dizer também que você vai pegar o parque totalmente em construção e não vai dar pra ver nada. A Disney é super certa quando se trata de transformações no parque. Eles colocam vários tapumes, várias coisas que fazem com que você não veja essas transformações, não perca a sua experiência no parque. Faz com que a sua experiência não seja diferente das outras pessoas. Então você pode ficar tranquilo que se você for em 2020, essas transformações não vão atrapalhar em nada a sua ida ao parque. Uma das atrações que eu tô mais ansiosa pra conhecer, que vai chegar lá no Epcot em 2020, é a atração do Remy, a atração do Ratatouille, que é tão famosa na Disneyland Paris. Essa atração é super legal e ela conta a história do Remy. É como se você fosse fazer um tour com os olhos do Remy pela cozinha. Então você seria um ratinho acompanhante do Remy lá pela cozinha do Gostos. Essa atração é com uma tecnologia super diferente, ou seja, ela não é uma montanha russa normal com trilhos. Ela é como se fosse um carrinho que ele anda por imãs, mais ou menos assim. É parecido com a atração do SeaWorld, dos pinguins, pra quem já foi. É bem legal esse tipo de atração, é bem diferente também do que a Disney geralmente proporciona pra gente. E ela vai ser inaugurada no pavilhão da França, ou seja, vai ter mais uma atração em países, né? Porque a gente só tem na Noruega e no México, se eu não me engano. Acho que tem uma no Canadá também. Então se você vai, aproveita porque vai ser o auge de 2020. Em janeiro, no Epcot, também chega o Beauty and the Beast Singalong no pavilhão da França. E ele foi feito pelo próprio produtor de A Bela Fera Live Action. Esse singalong da Bela e a Fera, ele vai exigir um upgrade nos projetores dos pavilhões da França pra projetar as imagens em 4K. Além disso, o Elson Planet vai ser o novo filme do The Land, que vai chegar pra mostrar as maravilhas do mundo. Sem falar que a gente também vai ter uma atualização no filme sobre o Canadá, no pavilhão do Canadá, que vai ser um novo filme mostrando também as maravilhas desse país. Além disso, no Epcot também, a gente vai ter a inauguração do Space 220, que é o primeiro restaurante temático do espaço, que vai ficar ao lado do Mission Space. E ele vai ser um restaurante de table service. Que o que que é isso? É um restaurante onde você senta, você escolhe o seu pedido e aí você pede por um garçom o pedido. Não vai ser quick service, que você vai lá como se fosse um McDonald's, assim. Você vai lá, pede o seu lanche e volta pra mesa. Não vai ser meio fast food, vai ser table service. Assim que você entrar no restaurante, ele logo vai te levar pra um elevador mágico, que te leva a 355 quilômetros pra fora da Terra. Ou seja, você vai ter uma visão do planeta água, assim, de baixo, de cima pra baixo, né? Você olhando pra Terra. Como se você estivesse realmente subindo para o espaço. Além disso, a gente também vai ter outro restaurante lá nesse mesmo parque. O Wiggle Wiggle Smoke House. Ele vai ser um restaurante de churrasco mesmo. Churrasco, tipo, de vários cantos do país. E a essência desse restaurante é como se você estivesse realmente em um churrasco de quintal dos Estados Unidos. E é óbvio que ele vai ficar lá no pavilhão dos Estados Unidos. Bom, pra quem tá indo agora em 2020, você tem que lembrar que você vai pegar uma área extremamente nova. Que sim, lançou em 2019, mas ela tá novinha agora em 2020. Que é a área do Star Wars, é a nova área toda temática do Star Wars. Eu ainda não conheci, mas dizem que é maravilhosa, remete muito aos filmes. Lembra que você vai ter a área do Star Wars todinha pra você explorar agora em 2020. Além disso, você tem agora esse ano também, a Mickey and Minnie Runaway. Que é uma montanha-russa toda inspirada nos desenhos do Mickey, da Minnie, do Pateta, do Pato Donald, daquele high five, né, que a gente tanto conhece. Essa atração, ela tá com a data prevista pra inaugurar no dia 4 de março de 2020. E essa atração vai ficar onde atualmente fica o teatro chinês lá no Hollywood Studios. Além disso, um restaurante novo na Toy Story Land tá chegando por aí. E ele vai se chamar Roundup Rodeo Barbecue. E a temática desse restaurante é como se você estivesse entrando em um rodeio na imaginação do bala no alvo. Mas esse restaurante ainda não tem data de inauguração. Também tá chegando no Hollywood Studios o Mickey Short Theater. É um cinema que vai inaugurar lá nesse parque e ele vai passar animações do Disney Channel e também clássicos do Mickey Mouse. E além disso, depois do cinema você vai ter a oportunidade de tirar foto com o ratinho mais famoso de todos os tempos. E talvez os amigos dele também, mas ainda não tem nada certo. Esse cinema também não tem data pra inauguração até o momento. Pulando para a Universão, em 2020 nós teremos um novo show inovador com dublês. Vai ter uma combinação de truques de mágica e cinematografia nesse novo espetáculo. Vai ser mais ou menos um negócio parecido com a atração do Indiana Jones lá no Hollywood Studios. Além disso, a gente vai ter a nova montanha-russa multidirecional do Sea World. A atração promete lançar as pessoas para frente e para trás e despencá-las de uma altura de mais de 28 metros. A um ângulo de 100 graus. Se tornando a maior queda vertical da Flórida. E essa atração chega na primavera de 2020 pra gente curtir muito. Gente, essas são as novidades de Orlando para 2020. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se você vai pra Disney em 2020. Me contem qual época que você vai. Qual atração que você quer mais conhecer. Eu tô muito curiosa pra saber isso. Porque eu tô louca pra conhecer várias atrações de lá. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de compartilhar com um amigo que tá indo viajar agora pra Disney. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like nesse vídeo. Um beijo e até a próxima. Blai. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.